Trabalhadores de plataformas digitais de serviços, tais como Uber, Delivro e Glovo, protestaram quinta-feira junto ao Parlamento Europeu em Bruxelas. Os manifestantes criticam o impasse em que criou a nova diretiva da União Europeia, que visa dar maior proteção laboral ao nível dos salários, seguros e segurança social. Muitos deles cumprem regras que vão muito além do seu estatuto de independentes, mas não têm os mesmos direitos dos trabalhadores por conta de outrem. A Comissão Europeia estima que cerca de 5,5 milhões dos 28 milhões de trabalhadores das plataformas digitais estão mal classificados. Dar mais direitos implica custos acrescidos para as empresas e alguns países alegam que pode pôr em risco a competitividade da chamada economia GIG. No final, quatro Estados-membros da União Europeia inviabilizaram o acordo político que se negociava desde 2021. A diretiva visa também travar abusos das empresas, tais como a utilização de algoritmos para a gestão de recursos humanos e o processamento de dados pessoais, tais como a atividade sindical e o Estado de Saúde.